Fala galera, beleza? E de boas? Gente do céu, eu tô puto, velho, eu tô puto, puto mesmo, putaça, sabe? Nossa, aquele dia que você tá num dia que, nossa, você não tá podendo com você mesmo, sabe? Gente do céu, velho, hoje de manhã, vou contar a história pra vocês. Hoje de manhã eu acordei, beleza, acordei cedo, acordei 9 horas, se eu não me engano, tá? Acordei 9 horas, beleza, comi alguma coisa ali, lavei a louça, tem que lavar. Aí, falei, pô, aproveita que minha mãe e minha mãe não tá em casa e vou gravar um vídeo. Porque assim, quando meu pai e minha mãe tá em casa, geralmente é um barulho, irmão. É um barulho que você não sabe, é um barulho que não dá pra gravar nada, entendeu? Não consegue gravar, entendeu? É um barulho. Aí, beleza, eu fui trocar ali, escovei o dente, cheguei aqui e falei, ó, aproveita que não tá aqui, vou gravar um vídeo, né? Eu abri a porta, gente, eu abri a porta aqui, dei vontade de chorar, mas é duro. Eu comecei a rir, porque eu não consegui chorar, não consegui chorar. Às vezes é tão difícil chorar, porque a pessoa, tipo assim, nossa, velho, assim, Galera, pra quem não sabe, as coisas que eu uso pra gravar aqui é tudo gambiá. Eu cheguei aqui pra gravar, o meu triper, cara, tava tacado pro chão, quebrou. Não, essas argolinhas aqui, ó. Ah, eu não vou ter aqui pra mostrar pra vocês, mas quebrou. Não, aquelas garras que colocam no celular, sabe? Aqueles negócios vagabundo. Aquilo lá é vagabundo. O que foi o infeliz que inventou aquilo lá? Aquilo lá é vagabundo. Aquele negócio não presta, cara. Não presta, não presta, não presta, não presta, não compra. Comprou algum que presta, indica uma marca, uma fruto. Não compra pro lá que não presta, tá? Vai ter dor de cabeça, não presta. Não compra, não compra que não presta. Eu sei que, cara, eu já tive uns 15 daquilo lá. Uns 15, uns 15 e os 15 quebrou. Ah, mas o que você fez pra quebrar? Ah, entrou alguém aqui dentro de madrugada e tacou o negócio pro chão, não. Há mais ou menos uma semana atrás, eu tava com raiva do meu tripé, por quê? Eu não consegui colocar as luzes que eu tenho nele. Aí eu falei isso. Eu juntei as duas coisas. Ah, vou colocar a câmera e o tripé na mesma coisa. Não, quer dizer, a câmera e a luz, a câmera e a luz no mesmo tripé. Qual que coisa bela, né? Aí eu quentei uma baqueta de bateria. Não quentei uma baqueta de bateria, soquei assim, ó. Um ferro no outro, um de cada lado, lixei até, lixei igual um babaca, assim, ó. Nossa, vai ficar top, hein? Parecendo aquelas armações de estúdio, assim. Nossa, rapaz, reconhecimento. Nossa, gravei um vídeo, esse negócio. Gravei um vídeo pro canal do Balabala, né? Ficou bom, cara. Ficou muito show mesmo. Eu, primeiro dia, eu adorei. Mas, o que acontece? Não era só o tripé, não era só o pedestal de microfone aqui, não, que tá aí, né? O que que era? Era o pedestal de microfone e a gambiarra, a gambiarra, a gambiarra que vem... Não tô falando aquelas gambiarras assim, ó. Ah, pô, o softbox saiu de fusão, eu vou colocar a fitinha aqui, vai resolver tudo. Não, é gambiarra, é gambiarra, irmão. Gambiarra mesmo, tá ligado? Aí, o que que eu vi? Eu peguei um pau de vassoura e uma madeira, tipo essa aqui, ó, que eu vou pegar pra vocês verem. Tipo essa aqui, ó. Não sei nem se vai enquadrar a b***a, vai chutar a luz. Ó, tipo essa aqui, ó. Tá vendo aí? Não sei nem se tá enquadrando, mas tipo essa aqui. Isso! Isso, cai! Beleza, perfeito, 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 gente. Perfeito. Isso aqui é outra coisa que me estressa, vai ficar com um trem engordado no corpo, parecendo que tá no hospital. Mas tá bom. Aí, beleza. Nossa, perfeito, né? Coloquei, encaixei o pedestal de microfone nessa gambiarra que eu fiz com um pau e um pedaço de vassoura. Aí, o que eu fiz? Fui lá, engatei ali, coloquei o celular e as duas luzes, assim, ó. Um do lado da outra, ficou parecendo uma coisa profissional, né, sabe? Nossa, caramba, eu tô no estúdio. Aí eu olho pro fundo verde, ó, olha pra essas espumas aqui, nossa, eu tô no estúdio. Caralha, velho. Gravei um vídeo, gravei dois, aí chegou hoje, de manhã. O negócio, eu falei pra vocês, tava tudo caído aqui. Porque a p***a começou a ficar bamba. Começou a ficar bamba. Eu falei, nossa, não para. Você começava a chorar, cara, porque não parava em pé, cara. Não parava em pé. Não parava. Isso que me dava raiva. Cara, me deu muita raiva, vocês não tem ideia, muito, muito. Eu cheguei aqui, o negócio tava pro chão. Eu fui chorando, porque o microfone tava pro chão. Era um adaptadorzinho, assim, que faz pra travar o tripé ali, não, o pedestal de microfone. Quebrou. Teve que fazer outro. Cara, e é triste, é triste. Viver de gambiarra é triste. Assim, a vida pobre é triste, né, porque... Ah, mas você tá reclamando, cara. Você tem uma vida boa, tá com saúde boa, tá com negócio boa. Não tô reclamando disso. Eu não tô reclamando disso. Eu tô reclamando uma coisa, não tô reclamando a outra. Não mece com as coisas, pelo amor de Deus. Aí, cara. Cheguei aqui, tava tudo jogado. Ah, o que que eu vou fazer? Comecei a falar, por que eu sou pobre? Por que? Por que? Por que? Ai, nossa, meu Deus. Por que? Imagina se fosse todo mundo rico, que beleza que ia ser. Todo mundo ia ter todo mundo. Não, todo mundo ia ter tudo. Assim, eu acho que, às vezes, não ia ter tanta graça, né. Mas, cara, pelo menos o médio, sabe? Assim, um podia ser milionário e o outro podia ser rico. Tá bom, eu já gostaria. Mas, cara, só vivo na gambiarra. Eu falei, ah, mas você tá uma delícia, a iluminação, as coisas aí. Isso aqui demorou umas 15 anos pra conseguir, né. 15 anos pra conseguir esse cenário aqui. Esse computador aqui, ó, consegui, agora queimou. Queimou. Ah! Ah, mas foi o Breno. Aí eu falo pro meu pai e minha mãe, eles falam assim, ó. Ah, mas foi o Breno. Foi o Breno, foi o Breno, foi o Breno. Ah, não curio das coisas. Ai, deixar as coisas pro chão. Gente, assim, só Deus me entende, cara. Só Deus me entende. Isso aqui, eu já queimou as 15. Isso aqui já queimou as 15. Isso aqui já queimou as 15. Então, minha. Pronto, agora vai embaçar a lente, quer ver? Se não embaçou já, né. Ah, maravilha. Vê, nós vai resolver isso aqui, assim, ó. Ah, galera, pelo amor de Deus. Não me liga não se ficou tudo fumaciado. Porque eu liguei pra vocês, não pra vocês verem mesmo. Meu, eu tô realmente, nossa, sabe. Puto, mas feliz ao mesmo tempo. Ai, cara, nossa. Nossa, aquela coisa, sabe. Ai, mas como assim, cara. Eu não tô acreditando que você, ai, não tem gambiarra. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês tão me filmando, eu vou filmar vocês. Não diga não porque a animação tá escura aí. Por quê? Por quê? Ai, por quê? Não tá do jeito que eu queria, né. Não tá aquela coisa linda, assim, um tripézinho bonitão. Aqui, eu vou filmar aqui pra vocês, ó. Vamos lá, vamos lá. Gravando. Olha só, olha só, gente. Olha a gambiarra que tá aqui. Um latão de água, né. Um latão de água. Mas cadê o tripé original? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Foi esse cara aqui, ó. Né. Esse cara aqui. Eu cheguei aqui, ele tava assim, ó. Né. Espatifado pro chão. Espatifado. Aqui, ó. Ai, como que não é gambiarra? Vai ver o tour que eu fiz. Não, aqui pelo estúdio aqui. Olha aqui, ó. Papelão, velho. Papelão. Papelão com papel manteiga. Outro aqui, ó. Também papelão com luz de jardim. Mas isso aí, até tá legal. Mas agora, velho. Um tripé. Um tripé, pelo menos. Olha aqui, ó. Isso aqui, gente. Eu arrumei ontem, tá? Ontem. Ontem. Não tô brincando. Eu arrumei ontem. E saiu. Saiu. Assim, ele espatifou, assim, ó. É aquelas garrinhas... Não, até que você levanta pra colocar o celular, sabe? Um verdadeiro lixo. Aqui, ó. Isso aqui também me arruda, viu? Mas, às vezes, me decepciona. Às vezes, me decepciona. Ai, meu Deus. Deixa eu parar de gravar aqui. É, galera. Meu, é decepcionante, meu. Você faz uma gambiarra pra dar certo. Gambiarra é uma coisa que, assim, vai dar certo durante um dia. Aí, pois é, pois é, pois é. Ela não pode dar não dar certo no outro. Porque vai quebrar. Vai quebrar. Que beleza. Você sabe que vai quebrar. Você constrói, você constrói, é desgraçado. Mas ela vai falar, ó. Eu vou quebrar, viu? Eu vou quebrar. Espera que eu vou quebrar. Tá? Eu vou quebrar. Você vai ver. Eu vou quebrar pra você me arrumar de novo. Eu vou comprar uma coisa aqui prestes. Você vai ver. É gambiarra. O próprio nome já diz. É gambiarra. O próprio nome já diz. É, mas, enfim, galera. Meu, eu tô feliz do mesmo jeito. O canal bateu 200. Vocês viram aí. O vídeo saiu aleatório lá. Eu pedindo 100 ainda. Porque eu já tinha gravado. Ainda saiu outro de sexta lá. De um que eu já tinha gravado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa coisa aqui. Não foi mais um esclarecimento. Porque canal, cara. É pra isso. O canal é pra isso. Assim, é pras pessoas fazerem o quê? Pras pessoas contar o que aconteceu na vida dela. Que eu sei é isso, né, cara? Que eu sei é isso. Agora, não sei vocês. Mas, muito obrigado pra você que assistiu aqui até agora. Me deixa um like aí embaixo. Se inscreve no canal. Que agora a nossa meta aqui é 400. Já falei. Não viu meu agradecimento? Vai ver que eu não sou mal agradecido. Clica aqui no card. Falou. Valeu. E até a próxima. Lindos. Ah. E até a próxima. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones are shaking?